A gente concretizando o que os ventos estão soprando aí dentro do UFC Aí eu fico meio que no meio do caminho, se eu vou dizer categoria 7x7, se eu vou dizer peso casado Se eu vou dizer categoria 70kg, porque a gente sabe que o McGregor teve mudanças em 3 categorias de peso Dentro do UFC, ele conseguiu ser bem sucedido nas 3, 66, 70 e em algumas lutas aí que dá pra se dizer De show, por exemplo Serrone, Nick Dias 2 e tal, ele teve na 7x7 Então conseguiu o cinturão na 66, conseguiu o cinturão na 70, conseguiu o nocaute na 7x7 E uma luta de 5 rounds aí contra o Nate Dias na segunda vez Então dá pra se dizer que o cara é eclético, que ele tem sim uma mudança de físico drástica E isso então não fixa que ele esteja hoje com 83, 84kg aí de massa magra Que é a versão de Conor McGregor mais forte, mais fibrado que a gente tem visto aí dos últimos tempos Não quer dizer, a gente não crava que ele vai lutar na 7x7 Eu chuto que ele vai na 70x7 e em cima disso a gente pode ter aí a luta mais sangrenta na história da carreira do Conor McGregor Porque estão sondando o Michael Chandler pra ele nessa volta A gente já vai ver aqui os melhores momentos do Chandler Vamos falar um pouquinho sobre o McGregor e sobre tudo que ele tem feito dentro da organização E também a gente sabe que ele precisa de um nome que seja relevante dentro da categoria Pra ele poder voltar bem, mas também precisa de um cara que ele tenha chances de vencer E quando a gente fala em Conor McGregor, a gente fala em chances de vencer Nós só excluímos um tipo de lutador Que seria o grappler, o cara do wrestling O cara que trava a luta ou que tem um mega de um jiu-jitsu Então a gente tira o Charles do Bronx, a gente tira o Islam Makashev E a gente começa a colocar caras que são porradeiros e que vão realmente trocar com o McGregor Que é o que ele gosta de fazer e dar show A gente sabe que ele na trocação teve 95% de aproveitamento São poucos caras que conseguem trocar boxe com ele dentro do UFC E também ele não gosta de se desgastar em outras áreas da luta Por mais que ele diga que está treinando wrestling Ele já tem colocado vários vídeos de treinamento de luta agarrada O cara está forte, está com esometria, você sabe como é que é Mas na hora do vamos ver, ele se dá bem contra caras que apostam e acreditam que vão vencer ele Principalmente no boxe E aí você já sabe que o McGregor já tem uma vasta experiência de boxe E ao mesmo tempo ele é um cara que tem um timing, é um cara frio E não tem como dizer que esse cara não tem um dos melhores boxes dentro da organização Por mais que ele esteja agora parado A gente sabe que ele nunca voltou mal Ele nunca voltou, digamos assim, ruim de nenhum layoff que ele teve Acredito que não vai ser diferente Principalmente por causa dessa preparação que ele vem fazendo Ele só está em breve, acredito já, prestes a entrar dentro da sinalização da usada Para poder ter esses meses aí de testes Para poder estar apto a lutar novamente E um dos caras que está sendo sondado para enfrentar ele Seria nada mais e nada menos do que esse monstro aí Michael Iron Chandler Ele que tem aí já 23 vitórias no MMA 8 derrotas E eu posso dizer para vocês que dessas 8 derrotas aí No mínimo umas 4, 5 Foram porque ele é muito porradeiro Ele não se importa com botar ali a regra debaixo do braço E tentar fazer pontuação Para levar lutas mornas na decisão e se tornar vencedor Ele é um cara que ele vai muito mais no sangue Ele é um cara que é Talvez fora das lutas Ele é menos esquentado do que dentro do próprio octógono É um cara que começa a 250 por hora E que ele tem como arma mais forte as mãos O boxe E bate forte, meu irmão Ele pode não ser tão preciso Tão sniper quanto a mão esquerda do McGregor Mas eu acredito que de punch por punch Esse cara bate tão forte Ou até mais Do que vários lutadores aí Não sei dizer obviamente Se ele bate mais forte do que o McGregor ou não Porque teria que pegar uma máquina E teria que medir A potência aí do golpe Porém O que eu posso dizer a vocês é que Nunca na história das lutas do Chandler Ele começou devagar Já foi nocauteado Já nocauteou Só que em nenhum momento Eu acho que em nenhuma luta do Chandler Na história da carreira dele no MMA Não tivemos um pouco de sangue Não tivemos alguns cortes Ou não tivemos nocautes avassaladores Com esse poder de fogo que ele tem aí nas mãos Então assim Seria maravilhoso Hoje em dia O UFC Ele realmente finalizar esse combate Depende muito mais do que o McGregor Porque o Dana White já tá sabendo O próprio Chandler já botou todas as cartas na mesa aí Pra estar pronto Pra enfrentar o próprio McGregor E a gente sabe que o Chandler Dentro dos Estados Unidos aí Dentro de alguns países Ele é bastante conhecido Tá É um cara Que dá pra se dizer que é famoso E ele é um cara que tá posicionado aí nos top 5 Hoje ele tá na quinta posição A gente sabe que o McGregor Ele foi retirado Há dias atrás Do ranking Dos top 15 Do UFC Pra ele Talvez Resetar E entrar no sistema da usada Pra poder Estar apto aí Como eu falei agora há pouquinho Pra lutar E ele entrando Contra um top 5 Nada mais é do que uma luta de entrada Pra depois Enfrentar aí Um cara de peso Como eu não acredito Que o McGregor Vai entrar na 7-7 Pra ser bem sincero Porque tem caras ali como O Kimaev Tem caras como Durinho Tem O Kobe Covington Kamaru Usman O próprio Leon Edwards Tem um chão muito bom Cara Não tem como Assim Não 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 bate pra mim Que o McGregor Ele vai realmente se aventurar na 7-7 Ele pode fazer alguma luta Algum mega combate De peso casado Ou talvez até na 7-7 Dependendo Dependendo de quem for Mas a categoria Ela É bastante Mais Plausível Pro McGregor A 70 Nada mais fácil Nada mais É Digamos assim Campo morno É É encardido Eu acredito que não vai rolar Uma disputa de cinturão Pro McGregor Mais dentro do UFC E eu chutaria Dizer que nunca mais Vai rolar Eu posso ser sincero com vocês Acho que isso não vai acontecer Agora Se ele achar Que o Makashev É um cara Que não é tão bom Quanto o Khabib E não tem tanta pressão Quanto o Khabib No chão Lembrar que O Conor Fez uma luta Semi-bêbado Com o Khabib Até o quarto round Se eu não me engano Talvez ele ache Que o O Makashev Vai trocar com ele Mais tempo Do que o Khabib Trocou Ele vai ter mais chances E se ele acha Que o chão do Do Islan É pior que o do Khabib Tudo bem né cara Mas Eu chuto Que seja sim O Chandler Pra enfrentar ele E aí Fica no final do vídeo Aqui a minha pergunta O que vocês acham Que vai sair Os focos de artifício De Michael Chandler Versus Conor McGregor Ou na 70 Ou num peso casado Comenta aqui embaixo Cara eu tô curioso Pra saber se essa luta Vai ser realmente Anunciada Oficialmente Assista os dois vídeos Que estão aparecendo aqui já Deixe seu like E nos vemos amanhã Hoje foi quatro vídeos Amanhã vai ter no mínimo Uns três Um grande abraço Até